E aí galera, beleza, aqui tá com vocês o Andrei, mas antes de eu começar E é só eu dar uma explicação sobre o porquê que eu tô tanto tempo parado, não faço mais nada e quase não tem vídeo Bom, primeiramente é porque, né, internet, segundo que não tô tendo tempo pra gravar toda hora Agora que eu arrumei esse tempo aqui Queria só realmente dar uma esclarecida E também dar um aviso que em breve, se tudo der certo Vai rolar um evento de speedrun aí no canal Eu ainda tô planejando tudo com cuidado Não sei como é que isso vai rolar direitinho A gente tá vendo aí, tem eu e mais uma trupe A gente tá organizando qualquer tipo de run que você tenha pra enviar alguma coisa que você goste de speedrun Mesmo que você não seja profissional, que você tente Vai no meu servidor do Discord Laceis, upa, dá seu nome e a gente vai incluir Porque é run gravada, não é nada ao vivo Com exceção do meu comentário E de algumas runs minhas que eu vou fazer ao vivo Mas fora isso, é a comunidade mesmo interagindo Para a gente poder dar uma quebra aí nesse período mais fechado Toma café, criatura Já tá arrumado Eu vou chamar Vai chamar por quê? Eu vou chamar o seu meu cabelo Oh meu Deus Pronto Toma esse café, vai criatura Oh meu Deus Mas é Era só isso mesmo que eu tinha pra avisar Mas em relação agora ao vídeo Vai ser a Alpha do Crash 3 Nesse vídeo eu acho que eu vou chamar por um momento Vão embora Só alterar um negócio Beleza Vão embora E aí E aí E aí E aí Eu não adoro, só que eu não adoro, mas eu não adoro, mas eu não adoro. Eu vou adotar o teste hoje, meu Deus do céu, não só dá pra nada. Olha lá, velho. Tô olhando aqui, vai... Não é nem um OBS trava não, é um emulador só assim. Oh, meu Deus. Eita, agora o bagulho dá um treco aqui, calma aí. Beleza. Nossa senhora. O 96 quem tá tanto pra fazer isso, sempre fez isso e agora tá aqui sofrendo. Vamos lá. Um, chega, fica assim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Oh, de novo, começou. É, beleza. Vamos lá, pelo menos a gente chega no final de uma fase. Só pra gente poder contar o dia. Oh, Jesus. Oh, soldado. É, falta de costume, né? Eu pensei que deve estar... Não é, porque você não está aguentando, não. Falta de costume. Então, vamos lá. A gente vai... Levando devagarinho aqui. Jesus, aí, beleza. Acho que agora foi. É, porque a CPU está muito alta a temperatura. E eu acho que é por isso que ele está... Travando, assim. 63 graus de CPU. Me aguenta aí. Se você tem uma superfície, não é só... Os outros outros... São minas... Minas acórdicas... Então, a corte queimar. Guias. Então, tem guia de bom acordo, só que ela fica debaixo da água e dá choque. E aí Aí A CIDADE NO BRASIL 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 aqui o mesmo eu acho que não é ninguém não é um programa, é um emulador mesmo não sei o mesmo o mesmo o mesmo o mesmo eu realmente não sou eu não estou Vamo embora meu amigo Chico Paulo Essas piscadas aí que vocês estão vendo 4 de FPS atrás daqui Deve dar um caca no emulador Vamo ver agora É Tive perdendo até as caixas Justo quando eu pausei o OBS dele Então o emulador tá ali Se matando sozinho Se me desce Onde tem que se matar Se me desce 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 Meu Deus, OBS, você também não coloca lá fora, hein? Eu estou dizendo aí, eu estou dizendo aqui. Aí, lá está o lag, o lag. Esse lag já não tem mais. Porque a música não está mergulhada, nem eu não consegui. Olha lá, ele está balançando a cabeça com a música. Não sei. A cara do Crash. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele a nossa história. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, got it, baby. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ovo velho, vambora Eu to começando a ver que eu to morrendo de propósito Jesus, você ta travando nisso aqui Bora E aí Eu não tenho um lenço Eu não tenho um lenço Eu estou gostando Eu não tenho um lenço Eu não tenho um lenço O que é isso? Tá lá! Tá bom, né? Vai dar um minuto, vamos... Se eu sei abaixo, vai esquecer de ir de círculos. Alô, Cam. Agora a gente troca o controle de porta. Controle de porta? É. Eu não configurei a desgraça do controle, eu ia fazer uma gracinha aqui, mas agora eu não vou mais, porque, né? A senhoria que é burro e esqueceu de configurar a bosta do controle. É, beleza. Vamos lá. É, eu ia deixar um... Ângulo de câmera. 5 não, isso. Analogue. Oi. Maluco, matei o negócio. Aí, matei. Iiiiii... Ela matou. Matou o jogo! Ih, rapá. Agora matou mesmo. Ixi, agora não volta mais, não. Depois cê fala, tá? Depois eu te dou atenção. É, mal chato. Obrigado. É, o jogo travou. Então é aqui que nós paramos. Muito obrigado a todo mundo que ficou essa meia hora assistindo o Eu sofrendo com o programa mais do que o jogo. E em breve vem mais. E em breve vem mais. Hum, eu só acho que... É, o negócio não vai voltar mais não. Mas é isso. Falou. Ah não, voltou. Pera aí. Deixa eu... Continue aqui. Deixa eu ver se eu consigo recuperar o negócio. Também. Oi. Te amo. Também. Obrigado. Um abraço. Vem. Que legal. Continue, continue. Ah tá. Bele. A dancinha. Um abraço. Tchau.